Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Leonardo Almeida e este é o canal Top SC. Neste vídeo de hoje eu vou te ensinar de maneira bem simples e fácil como que você cadastra o seu chip da Vivo. Antes eu quero convidar você para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificação. Bom, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer para garantir um bom cadastramento do chip, é desligar esse aparelho. Então antes de eu abrir o slot do chip aqui, eu vou desligar esse aparelho para que seja bem sucedido o cadastramento do chip. Como você pode ver aqui, no chip não vem o número. Antigamente vinha o número, hoje em dia não vem. Porque o número automaticamente é enviado pela operadora quando você coloca o chip no celular. Quando você escolhe a tua região, o chip da Vivo, você escolhe a região que você está, né? Mas eles vão mostrar para você a tua região certinho, mas não vem o número. O número eles vão te mandar depois. Então a primeira coisa que a gente fez é desligar o aparelho. Agora eu vou abrir aqui o slot do chip, né? Deixe o celular sempre assim, ó. Para você não se perder no lado certo do slot do chip, deixe o celular sempre em pézinho assim. Aí você vem e troca o chip. No meu caso aqui eu vou tirar o chip da Oi e vou colocar o chip da Vivo, né? Vamos abrir aqui agora. Agora eu vou abrir aqui o pacotinho. Onde veio o chip. Ó. Aí aqui, aqui vem uma espécie de manualzinho, né? E aqui vem o chip. Esse aqui é o chip da Vivo de R$20,00. Por quê? Porque ele vem com R$10,00 de recarga já, ó. Recarga inclusa. Tem outro chip aqui no Maranhão custa R$11,00, né? Mas normalmente é R$10,00. Aqui custa R$11,00, né? Aí aqui atrás vem uns números aqui que eu vou tampar para vocês não verem, porque cada cartão vem com um pin diferente, né? Eu vou tentar tampar aqui para mostrar para vocês. Como é tudo ao vivo, né? Não dava para mim ter tampado antes, porque eu estava abrindo o pacote para mostrar para vocês, para fazer o passo a passo certinho, né? Mas eu vou tentar não demorar muito aqui, para esse vídeo não ficar longo, mas já vai ficar, né? Eu não queria que acontecesse isso, mas eu acabei me esquecendo de deixar uma fita aqui para mostrar para vocês aqui algo muito muito importantíssimo. É de suma importância quando você compra um chip novo, tá? Então, aqui eu vou tampar esse aqui, esse número aqui, para mostrar para vocês aqui, tá? Que vocês devem guardar, tá? Só que eu preciso tampar aqui pela minha segurança, né? Também. Vamos ver aqui. Ó, topei aqui mais ou menos, né? Para não enrolar muito. Quando você compra o teu chip, ele vem com esse aqui, ó, o PIN, o PUC, PIN2 e PUC2, tá? É muito, tem muita gente que cadastra o chip e joga esse cartão aqui fora. Não jogue fora, é muito importante você guardar esse aqui e pela sua segurança, você vai lá nas configurações do seu aparelho, vai na aba de segurança, você vai mudar esse aqui, ó, o PIN padrão, você vai colocar esse aqui e vai mudar para um número que você se lembre, para que caso alguém venha roubar o teu aparelho e tal, ele vai ter dificuldade para ver os seus contatos que estão no chip, né? E por aí vai para fazer as outras coisas para usar teu chip, para desbloquear tua rede social e tal, ele não vai conseguir porque vai ter o PIN aqui. Se você deixar o padrão, você vai estar facilitando a vida dele. Então, guarde esse cartão aqui, para que caso você venha esquecer a senha, que o PIN que você vai alterar, você não vai deixar esse aqui que é o padrão da Vivo, né? 84, 86, você vai mudar e vai colocar um que você se lembre. Caso você esqueça, ele vai pedir o PIN2, que é esse número que eu tampei aqui, tá? Então, você guarda ele aí porque é de suma importância para isso. Agora, eu vou destacar o chip aqui. No meu caso aqui, esse chip aqui, ele é... deixa eu ver aqui qual que é o meu. Eu acho que é esse aqui do meio, né? Ele vem aqui, ó. Três tamanhos, né? O chip normal, nano SIM e micro SIM, né? Então, aqui, ó. Agora, eu vou colocar aqui e vou colocar no slot do aparelho. Agora, verifica aí se tá tudo certinho e coloca no seu aparelho novamente. Ó, fecha a gavetinha certinho, né? E agora, liga o aparelho. Quando eu ligar o aparelho, que reconhecer a rede no chip da Vivo, já vai aparecer aqui para mim selecionar o código de área. Depois, eu tenho que desligar o aparelho e ligar novamente, tá? E, em seguida, eu tenho que colocar os meus dados cadastrais. A princípio, é só o CPF, né? Então, vamos aguardar aqui para a gente fazer esse passo a passo. Vamos aguardar. Ó, ele ligou, né? Vou desbloquear ele aqui. Ele tá pedindo aqui a minha senha de tela. Vou desbloquear o aparelho. Olha só. Temos que aguardar o reconhecimento do chip, né? Ele ainda não foi reconhecido. Não está querendo reconhecer aqui. Vou desativar a internet. E também vou desativar o Wi-Fi. Será que esse celular da Xiaomi não funciona o chip da Vivo? Pode acontecer, viu, pessoal? De não funcionar essa frequência aqui da Vivo nesse celular, né? Mas vamos dar uma verificada aqui. Ó, tá funcionando aqui, ó. Apareceu o Vivo. Ó, que ele já recebeu aqui os dados de conexão de internet. Esse aqui é o negócio da Xiaomi, né? Era para ter aparecido aqui, para mim escolher o código de área, né? Ó, vai aparecer agora. Demorou um pouquinho ali, mas já apareceu a rede, né? Olha só. Pronto. Você viu aí que demorou um pouquinho, né? Então, sem demorar o teu aí... É bem simples. Ó, bem-vindo. Vamos ativar o seu chip. Selecione um DDD. Aqui no meu caso, o meu é o 98. É... Se você quer cadastrar em outro, esse é legal na Vivo, né? Porque vamos ver aqui se eu posso escolher aqui. Ó, por favor, aguarde. Vou clicar aqui em OK. OK. Vamos lá. Digite abaixo o DDD que você deseja ativar a sua linha. Bem interessante, né? Porque em outras operadoras, na TIM, principalmente, né? Eu não me lembro do chip da Oi, da Claro. Mas não tem essa opção de você selecionar o seu DDD. É automaticamente escolhido pela operadora. E aqui na Vivo já é uma situação bem diferente. Você pode escolher outro DDD. Caso você tenha alguma dúvida sobre essa questão de DDD, tem certeza que deixa sair do menu de ativação? Não, vou colocar aqui não. Aí, né, você vai lá e pesquisa na internet lá, DDD, daí você coloca o estado. O estado e a região, tá? Vários estados não é o mesmo DDD, tá? Vai de acordo com a região norte, sul, leste e oeste. Vai mudando o DDD, por mais que esteja no mesmo estado, tá? Então, aqui eu vou cancelar. Eu vou clicar aqui em sim. É... Vamos ver se ele vai aparecer aqui de novo. Eu acho que não vai aparecer novamente, porque eu não escolhi, né? Então, aqui o que eu vou ter que fazer, ó. Para acessar o menu de ativação, novamente, ligue e desligue o aparelho. Ou envie um SMS para... Já sumiu ali a mensagem, né? Então, no meu caso aqui, eu vou desligar o aparelho, porque eu não vi. Vou desligar o aparelho. Eu vou ligar ele novamente e vou selecionar o DDD 98 mesmo, tá? Que é da região que eu moro aqui, né? Então, vamos aguardar. Deixar o aparelho dele ligar primeiro, né? E depois tentar ligar ele. Ó, vamos ligar o aparelho aqui. E eu acredito que seja por isso que muitas pessoas têm dificuldade para cadastrar o chip da Vivo. Porque vocês viram aí que no início demorou para aparecer aquela mensagem da operadora lá para mim selecionar o DDD, né? Então, se no teu caso demorar, então não tenha pressa, aguarde aí, porque vai aparecer ali para você selecionar o DDD. No meu caso ali, eu quis ver se tinha a opção de trocar o DDD. E sim, realmente tinha a opção para trocar o DDD. Então, eu vou digitar aqui a minha senha novamente. E vou aguardar aparecer ali de novo para mim selecionar o meu DDD, né? Pessoal, se você já está gostando desse vídeo, não esquece de deixar o seu like aí. E se você quer me dar uma força e gosta de conteúdos como esse, não esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sino de notificação. O horário para ativar a sua linha é das 6 às 23 horas. Horário de Brasil, por favor, tente novamente neste horário. Vou clicar aqui em salvar. É, eu acho que eu perdi a oportunidade de fazer a ativação automática do meu aparelho, né? Da minha linha aqui. Vamos aguardar aqui novamente para ver se vai aparecer essa mensagem ali. Para mim selecionar o meu DDD. Mas eu acredito que não, né? Vamos ver aqui o que eu vou ter que fazer para fazer essa ativação aqui. Então, você já está sabendo aí, né? Quando aparecer para você selecionar o seu DDD, já seleciona aí logo, né? Para não ter erro. Vamos ver ali se ele vai aparecer de novo. Eu vou tentar aqui fazer uma ligação. Para ver aqui o que que dá, né? Vou digitar aqui qualquer número. Para ver se vai aparecer alguma coisa ali. Olá, bem-vindo. O horário para ativar a linha do seu celular é das 6 às 22 horas. Horário de Brasília. Por favor, tente novamente nesse horário. Obrigado. Bom, pessoal. Como você viu ali, né? Eu perdi a primeira oportunidade de fazer a seleção do DDD da operadora. Então, não faça isso. Mas eu vou explicar aqui para vocês como é simples. Você vai colocar o chip e vai aparecer aí para você selecionar o DDD. Em seguida, eles vão te mandar o número do seu aparelho. Aí você vai desligar o seu aparelho novamente e vai ligar. E vai aparecer uma mensagem com um link para vocês cadastrar os seus dados. Como CPF, RG, endereço, tudo certinho, tá? Caso não apareça, você vai efetuar uma ligação e ele já vai aparecer para você nessa mesma ligação para você digitar o seu CPF e colocar os seus dados como RG, endereço, tudo certinho. Depois disso, a sua linha vai ser ativada, né? Como você viu ali, caso você tenha algum problema, como já passou do horário até as 22 horas, né? No meu caso aqui, agora, no horário do vídeo que eu estou gravando, já são 11 horas e 36, né? Já são 23 horas. Então, eu não consigo mais ativar através do call center, né? Da Vivo lá, né? Então, eu vou ter que esperar até amanhã porque eu perdi essa oportunidade pelo vacilo que eu dei ali porque eu também não tinha noção de que eu podia, na Vivo, selecionar outra operadora que eu queira de minha preferência. E isso é bem interessante. Mas é algo bem simples e fácil. Caso você tenha algum problema, deixa aqui nos comentários ou me chama lá no Instagram que eu vou tentar ajudar você, beleza? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscreve aqui no canal e ative as notificações. e compartilhe esse vídeo com seus amigos nas redes sociais como Facebook, Whatsapp, Instagram e outras redes sociais aí, beleza? Valeu, um abraço e até a próxima. Tchau.